Olá, eu sou o Davi e hoje eu vou fazer os exercícios que o meu instrutor Isaac falou para eu fazer. Primeiro exercício. Corda Ré. Corda Lá. Corda Mi. Vamos para o segundo exercício. Agora para a corda Lá. Estes foram os exercícios. Vamos dar um oi para a galera? Sim. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula com o Davi. Hoje é a nossa segunda aula, certo? Passou quase uma semana e a gente passou algumas lições aí, como a gente vai mostrar nos próximos minutos do vídeo aí. As lições que a gente nós passamos, certo? E aí Davi, o que você achou? Gostou da aula? Sim. Deu para estudar bastante essa semana? Sim. Isso aí, né? Davi também mandou os vídeos dele estudando na casa dele, dele saindo da casa dele para vir estudar hoje. Então a gente vai colocar aí, né? Espero que vocês gostem, que a ideia desse vídeo é mostrar realmente o passo a passo da vida de um aluno estudante, né? De um estudante de violino aí, certo? Já tomou umas puxadinhas de orelha, porque estudou pouco e prometeu que... Vou estudar mais. Vou estudar mais. Quanto tempo no mínimo? Quarenta minutos. Quarenta minutos de estudo no mínimo aí por dia, certo? Tem que estar com o violino sempre afinadinho. E hoje o Davi chegou com o violino afinadinho, tinha pouquinha coisa para acertar, né? Passou o breu aqui, né? Então depois desses ajustes a gente começou a estudar, certo? Então hoje, já passei para o Davi também a lição 9, a lição 8, 9, 10, 11 e 12, né? Que vai trabalhar a nota Si, que é o primeiro dedo na corda lá, a nota Do, que é o segundo dedo na corda lá, né? Notas de dois tempos, notas de um tempo, as pausas. Passei essas lições aí, para o Davi estar estudando e desenvolvendo durante essa semana. Vírgula grande, vírgula pequenininha, né? Qual que é a diferença da vírgula grande e da vírgula pequenininha? Eles têm a vírgula grande e ela tem um tempo maior, e a vírgula pequena tem um tempo menor. Isso, tem um tempo de pausa um pouco maior, um pouco menor, né? O que é talão mesmo, Davi? A lã é quando a gente começa nesse começo aqui do... Debaixo, né? Sim. E a ponta do arco? É, essa parte aqui. Isso. E quando tem que tocar no meio do arco? É bem aqui. Exatamente, né? Então tudo isso a gente aprendeu e desenvolveu nessa aula. Conversamos um pouquinho, né? Conversamos bastante até, né? Sim. E é isso aí. A ideia é mostrar pra vocês a melhora do Davi a cada semana que passa. Tenho certeza que logo, logo nós vamos estar conseguindo tocar algumas musiquinhas já. Mesmo? Então, fala pro pessoal curtir o vídeo. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like. Sim. Compartilha o vídeo com os amiguinhos lá que querem aprender a tocar violino também, né? Sim. Ajuda o canal e, às vezes, leva conhecimento com um monte de lugar que nós não podemos acessar. É verdade? É verdade. Então é isso aí. Estamos ceitando essa aula de hoje com essas missões e, semana que vem, tem mais vídeo pra você. Ah, professor, como é que toca a tal missão? Deixa nos comentários aí que a gente vai distribuindo pra vocês aí. Certo, Davi? Certo. Fechamos a aula de hoje, então. Que Deus abençoe. Guto bastante pra próxima e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Deixa o like aí. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Tá bom? Até o próximo vídeo. Não deixe de tirar as suas dúvidas. É, não deixe de tirar as dúvidas, né? Pergunta aí que o professor vai responder. Mesmo? E a gente vai aprendendo. Quem não souber, nós perguntamos também pra alguém que saiba. O importante é a gente achar a resposta pras perguntas. Sim. Nunca ficaremos sem respostas. Olá, gente. Eu sou o Davi. Vamos para mais uma aula com o professor Isaac. Do projeto do zero com o Davi Pena. Vem com a gente. Agora vamos tocar a lição três. Bem bonito. Com o pulso. Com o pulso. Com o pulso. Você tem que correr. Isso aí. Muito bom. Isso aí. Quem pode melhorar essa lição, que o irmão falou já, o arco tá virando um pouquinho pra trás, hein? Coloca o arco aí no meu livro. Coluna reta. Isso. Vira o arco pra frente um pouquinho. Vai mais. Vai mais. Isso aí, ó. Tenta passar o arco sempre pra frente, nunca pra trás, tá? Não vamos criar esse hábito de tocar com o arco pra trás. Isso aí vai atrapalhar muito a gente mistura, tá bom? Então vamos aperfeiçoar aí, ó. Sempre pra frente aí. Tá bom? Essa lição ficou boa. Tá muito boa. Vai mais pra frente ainda. Isso. Isso aí. Sempre assim. Segura o brilho lá. Quando for tocar, coloca a mão. E o pulso, ó. Isso. Isso mesmo. Aqui, ó. Essa vírgula aqui é menorzinha. Essa aqui é a maior. Essas vírgulas, você dá uma pausa de tempo. Só que essa pausa de tempo, ela é menor do que a pausa mesmo, sabe? Ela é bem pouquinho. Quando for uma vírgula bem pequenininha, você vai dar uma paradinha no arco bem pequenininha. Quando for uma vírgula maior, você dá uma parada maior. Vou fazer por você, por exemplo, a lição 4. A lição 4, você vai dar uma paradinha assim, ó. Você viu? Dá uma paradinha bem curtinha. A barola de salsinho. Dá uma paradinha um pouquinho maior. Tá bom? Vamos lá, lição 4. Bem bonito. Capricha, hein? Um olho no violino e o outro olho no método. Tem que acompanhar a lição que você tá aqui, certinho. Vamos lá. Postura bonita, o arco virado pra frente, o pulso não pode encostar na violina. Isso. Vamos lá. Mas, Ramon, quando você vai fazer... Pra você... Vibrato? Sim. Mas você tem que encostar no violino. Porque o vibrato é o contrário. Você já dá uma pra trás, ó. O dedo que vai, ó. O dedo, não a mão. Entendeu? Ó. Você viu? Mas isso aí é mais pra frente. Primeiro, tá muito cedo pra você aprender isso aí. Vamos lá. Vira o ar pra frente. Isso. Isso. O dedo, tá muito cedo pra você aprender isso aí. O dedo, tá muito cedo pra você aprender isso aí. Muito bom. Excelente. Tá bom? Vamos tocar lição 5 agora? Lição 5 são notas de... Quarto tempo. Não. Não, dois tempos. Dois tempos. Então a gente vai tocar a nota de dois tempos agora. Agora você vai dividir seu arco, metade do arco um tempo, metade do arco um tempo. Vai ficar assim, ó. Só que não pode parar, tá? Metade do arco um tempo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sem parar o arco. E faz a repetição bonitinha. Vamos lá. Vamos gravar de primeira já. Fica olhando aqui que o irmão vai apontar pra você não onde que você tá. Então é um olho aí e outro aqui, tá? A vírgula é um pouquinho maior. Vamos dar um tempinho de pausa um pouquinho maior aqui. De dois tempos, né? Não. A vírgula não tem tempo. A vírgula é uma respiraçãozinha curta. Não tem tempo. Tá? Ela é um pouquinho maior porque o tamanho dela é um pouco maior. Mas ela não tem tempo, não. Não tem tempo. Excelente. Muito bom. Isso mesmo. Certinho. Lição seis agora. Bem bonito. Tá bom? Presta atenção aqui que eu tô mostrando as notinhas aqui, ó. Postura. Respira. Direita as costas. Descola o pulso. Arco virado pra frente. Rumo ao topete. Segura lá. Bonitinho. Isso. Vamos lá. Tchau. 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 Amém. Ó, dois detalhes, tá bom? Primeiro que tá difícil corrigir esse pulso aí, né? Ó, pulso, ó, esticar. Você tá tocando um detalhinho aqui, então tem que esticar. E outra que teve um pedacinho da lição que você tava passando, e você deu uma passada de arca assim, ó. O arco foi lá quase no dedo, né? Não pode, né? Tá bom? É só esse espaço que a gente pode tocar só. Tá bom? Então vamos corrigir isso aí. Por isso que tem que ficar um olho no violino e o outro no violino. Tem que ficar com o olho assim, né? Um olho no violino e outro olho no método. Um olho no violino e outro no método. Mas tá bom. O tempinho da lição 6 tá certinho, tá bom? Lição 7. Aproveitar bem esse arco, tá? Meia do arco pra cada nota aí. O pulso. Então meia de novo, lá. O pulso. Então meia de novo, lá. Vira o arco pra frente. Vira o arco pra frente. Isso aí. Muito importante isso aí, tá? Essa lição é muito importante que você use, pras notas de um tempo, metade do arco pra cada nota. Vai ficar lá, 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 lá. Pra ficar bem distribuído o som da nota. Beleza? Mas tá muito bom. Não pode esquecer do pulso e o arco pra frente. Virou pra trás, virou pra frente. Virou pra trás, virou pra frente.